Vão repercutir os crimes contra a vida, esse aqui é o problema, muda de assunto lá vem, ó. Na cidade de Freinocenso, pertinho de nós aqui, ó, uma mulher de 46 anos, ela foi morta no sofá da casa. Peraí, gente, ontem nós não contamos o caso de alguém aqui que foi morto também no sofá? Alguém pode me ajudar aí? Não, pelo amor de Deus, gente. Nós contamos um caso semelhante aqui ontem? Segundo a polícia, o suspeito de matar a mulher, o outro caso foi em Água Boa, né? Esse é de Freinocenso, segundo a polícia, o suspeito de matar a mulher é o filho dela, ok, gente? Que isso, gente? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O Ivan vai contar desse caso pra gente que se passou em Freinocenso, é uma tragédia familiar. Boa tarde pra você, Ivan, por favor. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco aqui por mais essa edição do Balanço Geral. É uma tragédia completa, meu amigo. A vítima é a Valdirene Rodrigues de Souza, de 46 anos de idade. Ela foi assassinada com dois tiros na cabeça. Os principais suspeitos são um filho dela e um outro amigo dele. Uma testemunha que era companheiro da vítima e que estava com a mulher no sofá na hora em que o crime aconteceu, ele disse que ouviu os disparos de arma de fogo. O autor, no entanto, não foi possível reconhecê-lo porque ele estava encapuzado e fugiu por um morro do bairro Independência. É uma ocorrência complexa, cheia de mistérios. Nico, preste bem a atenção nesse detalhe. A motivação do crime pode ter sido porque o irmão da vítima pode ter sofrido agressões por parte de membros de uma gangue que tem envolvimento com o tráfico naquela região e essas agressões teriam origem por causa de uma dívida. O filho dessa mulher, agora apontado como suspeito, diz o boletim de ocorrência, é integrante dessa gangue. A mãe dele, atual vítima, não teria gostado dessas agressões sofridas pelo irmão, então teria ido tirar satisfação com os possíveis autores. Esses homens, então, pediram que o filho dela, abre aspas para o que diz o boletim de ocorrência, cobrasse o vacilo da mãe dele. Fecha aspas. Aí tem uma outra parte da história. Uma denúncia anônima diz que a vítima, a Valdirene, ela teria brigado e agredido a mãe dela, que é a avó do suspeito. E o suspeito, então, ficou enfurecido porque ele foi criado pela avó, não teria gostado das agressões. E isso pode ser uma agravante na motivação. Agora, Nico, um outro ponto da ocorrência é que o celular de Valdirene Rodrigues de Souza sumiu após o assassinato. A polícia militar fez um rastreamento e esse aparelho foi localizado depois na residência em que o filho dela mora com esse amigo e com uma mulher. O telefone estava na mão de uma terceira pessoa, que apenas informou a polícia. disse, olha, não sei desse telefone não, esse aparelho aí é do filho da vítima, procura saber com ele. Os militares, então, fizeram as diligências e perceberam que na tela desse celular havia marcas de sangue. E também notaram que várias mensagens de texto haviam sido apagadas. Nesta mesma casa, os policiais, então, desconfiados deste imóvel, fizeram ali um rastreamento. Foi então que apreenderam uma carabina calibre 44 municiada com um cartucho do mesmo calibre e num outro cômodo do imóvel, outra arma de fogo, um revólver calibre 38 municiado com cinco cartuchos intactos do mesmo calibre. Havia ainda um pequeno saco plástico contendo 16 munições intactas calibre 38. O filho da vítima, olha o resultado disso tudo. Uma mulher morta, o filho dela apontado como principal suspeito, preso, encaminhado para a delegacia de polícia civil aqui em Governador Valadares. E o amigo dele, que também figura na ocorrência como suspeito, trazido também junto com ele, preso em flagrante para a delegacia de polícia civil regional aqui de Governador Valadares, no bairro de Lourdes, Nico. Então, uma síntese aí dessa ocorrência, brigas por causa de dívida, chateação em família, pode ter levado, segundo o BO, um filho e um amigo dele a matar Valdirene Rodrigues de Souza, um caso quase que inacreditável que acontece aqui ao nosso lado, na cidade de Freio Inocêncio, Nico. Oi, Ivan. Se prendendo especificamente a ocorrência, só me tira uma dúvida. De acordo com a ocorrência, você está com ela fresquinha aí. Só para eu compreender, não sei se o pessoal de casa está com essa dúvida também. São dois amigos, ok? Ele foi criado pela avó, ela que é a mãe, ele não dá muito certo. Ela teria agredido a avó e aí ele teria dito cobrar o vacilo da mãe. Quer dizer, ele arrumou alguém para executar, a ocorrência fala isso ou é ele o executor? Só para eu compreender. Então, vamos lá, Nico, é um ponto importante a ser especificado, porque aí eu volto num trecho em que, diz o boletim de ocorrência, que membros de uma gangue, a qual este rapaz que é filho participa, diz o BO, teriam agredido o irmão da mulher que morreu. Ela não gostou e foi cobrar esses membros da gangue. Os membros da gangue, então, disseram para o filho dela, ele também, segundo o BO, é envolvido com essa gangue, disse para o filho dela, vai lá e cobra o vacilo da sua mãe. Então, o boletim de ocorrência, o filho, segundo o boletim, o filho teria ido junto com um amigo, entre aspas, cobrar esse vacilo a pedido de membros da gangue que não gostaram da cobrança que a Valdirene fez pelo irmão dela ter sido agredido. Ficou claro? É, ficou claro. Na ocorrência é que está realmente confusa. E a questão, na hora que a polícia se viu conversar com os suspeitos, por enquanto, é que vai definir qual foi a dinâmica. A gente viu armas apreendidas, mas a perícia vai dizer, olha, as lesões que provocaram a morte foram essas, tais, 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 disparadas por arma X, Y, Z. Quem é que estava com a arma X? Fulano. Então, aí é que a perícia vai dizer e o inquérito, na conclusão, vai definir a autoria ou as autorias. Se é um, se são dois, de fato é que o filho está ali, nesse imbróglio, no miúdo da ocorrência. Quem já é vergonhoso? É vergonhoso. É vergonhoso. Talvez a ocorrência seria, alguém entra para matar e filho defende a mãe. Aí seria uma ocorrência que, na minha mente, soaria como razoável, apesar da violência. Agora, o filho está no meio. Não, mas foi criado com a avó. Não, é mãe, amigo. Obrigado, viu, João? Essa informação, inscreve.